A Associação Futebol Município Sanurresin Had, Pronto Apoio, Nilton Telmo Guzmão, Presidente FFTL. Rejeita onde exige a proposta da Federação Futebol Timor-Leste com a FFTL, a atual Congresso Extraordinário Ida, e a atual presidente da Federação Futebol Timor-Leste, Francisco Martins da Costa Pereira Zerónimo, também a razão de cumprir a promessa que irá receber o Congresso FFTL e atingir o Rua-Ruano-Sin-Rua. Também a Associação Futebol Município Sanurresin Had, que decidiu o apoio de Nilton dos Santos Telmo Guzmão, para a candidata-presidente FFTL. Presidente da Associação Futebol Município Bonarro, Hateten, será apoio de Nilton Telmo Guzmão, para a candidata-presidente da Federação Futebol Timor-Leste, a razão fundamental a atuar a mudança da atividade de futebol e do Timor-Leste. A Associação Futebol Município Sanurresin Had, A Associação Futebol Município Sanurresin Had, depende da Associação Futebol Município Sanurresin Had, formalmente, a Associação Futebol Município Sanurresin Had, balão comunica do Nilton Guzmão, uso para que a candidata-presidente da Federação Futebol, e, desde aí, ela faz as conversas, agora sim, o que declara ser candidata-lhe, o voto todo depende da Associação Futebol Município Sanurresin Had, a Associação Futebol Município Sanurresin Had, apoiar a Emacelos e todos os outros, a Muto, que vai apoiar a Nubal. Mas se a Associação, a maioria, não é o Hacarac, que apoiar a Associação Futebol Município Sanurresin Had, pronto para a Tubele, tu ir, a Bote Nebe, a Associação Futebol Município Sanurresin Had. ao Congresso Anual Ida, e a Loro Ida Fulanzuino, organiza o Hotel Novo Turismo, mas ela consegue finalizar, também o atual presidente FFDTL, Francisco Martins da Costa Pereira Jerónimo, decide parar e declara. Enquanto a Tubele, a Associação Futebol Município Sanurresin Had, também a apoiar o Nilton dos Santos e Telmo Guzmão, para o presidente FFDTL, Macanesa, Bobonaro, Baucao, Likisa, Waikusi, Lautem, Viqueque, Manufahi, Manatuto, 1ª Divisão, Treinador, Arbitrazen, No Juvenil Femenina. David Gonçalves, ZMN.